Música Olá, boa tarde. Acompanhe as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em entrevista hoje à rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que ao fazer a reforma da Previdência, o governo está aplicando o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal e acabando com privilégios. Você sabe que um milhão, mais ou menos, de servidores públicos que ganham muito acima de 5.645 representam praticamente metade do déficit previdenciário, ou quase metade do déficit previdenciário no país. 29 milhões e 500 mil trabalhadores do setor privado representam esta metade e mais metade. Então você veja a distorção geradora dos privilégios. O que é exatamente o privilégio? É alguém que ganha muito acima dos 5.645 e que se aposenta com integralidade, ao invés de aposentar-se com 5.645. Aliás, nós não estamos mais fazendo do que aplicar o princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal, que é uma das âncoras da nossa Constituição, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei ou, como diz hoje a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Nós estamos aplicando o princípio da igualdade. E do instante que você diga, olha, quem ganha acima de 5.645 vai ter que fazer uma previdência complementar, você está acabando com privilégios. Porque você não dá uma aposentadoria especial para aqueles que estão no serviço público, ganham mais, e uma aposentadoria menor para aqueles que estão no trabalhador privado. Aliás, é interessante, aí entra sempre o tema da igualdade. A pergunta é a seguinte, será que o trabalhador público, naturalmente, que ganha mais com algum privilégio, ele trabalha mais arduamente do que o trabalhador privado? Ou será que é o contrário? Então, o princípio da igualdade aí é fundamental. E é isto que é o chamado combate aos privilégios. Quem também falou hoje sobre a reforma da Previdência foi o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O ministro disse que o governo tem recebido cada vez mais apoio da sociedade civil para fazer as mudanças e que isso vai favorecer a aprovação da matéria pelo Congresso Nacional. Nós temos hoje um número semelhante ao que tínhamos naquele momento, temos um apoio muito maior da sociedade, e isso nos dá, do que tínhamos naquele momento, e isso nos dá uma segurança e uma confiança de que poderemos, sim, votar em fevereiro e que seremos vitoriosos. A necessidade é cada vez mais evidente. 268 bilhões de déficit. Rebaixamento já em uma das agências de risco. Anunciado o rebaixamento já em outra agência de risco. Eu penso que hoje quem é contra a Previdência, ser contra a Previdência é quase que assinar um atestado de irresponsabilidade. Então, esses fatores permitem que nós tenhamos hoje uma segurança, porque nós conhecemos o Congresso Nacional, eu, inclusive, sou membro do Congresso, licenciado nesse momento, nós conhecemos o nível de responsabilidade do nosso Parlamento, que nos momentos decisivos e essenciais nunca falta para com o Brasil. A expectativa do governo é que as mudanças nas regras da aposentadoria sejam aprovadas em fevereiro. E o assunto ainda é a Previdência, porque a Secretaria do Tesouro Nacional confirmou nesta tarde os dados apresentados na semana passada, que mostram que em 2017 o rombo da Previdência chegou a 182,450,000,000 de reais. Esse valor representa um aumento de 21,8% em relação a 2016, quando o rombo foi de 149,730,000,000 de reais. E vale explicar que esses números correspondem à Previdência Social, que é o sistema que paga a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado. Quando a gente soma isso ao déficit dos regimes próprios dos servidores públicos, o rombo em 2017 foi de 268,8 bilhões de reais. Uma oportunidade para ter uma carreira estável e servir o país. É o que oferece o concurso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que está com as inscrições abertas. Talita parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao sonho de trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ela estuda pelo menos nove horas por dia e já está se preparando para a segunda etapa de testes de aptidão física. Eu só paro para poder me preparar para a prova física, né? Então é também o momento que eu me preparo para a prova física, mas também é o momento de relaxamento, que é a academia, corrida e a natação. O concurso público da ABIN oferece 300 vagas em três carreiras. Para o cargo de oficial de inteligência, é necessário ter curso superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 16.620,46. Já para o cargo de oficial técnico de inteligência, é necessário diploma de ensino superior nas seguintes áreas. Administração, contabilidade, economia, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, com ênfase em suporte à rede de dados e desenvolvimento de software, arquivologia e biblioteconomia. O salário inicial é de R$ 15.312,74. Também tem vaga para quem tem o ensino médio. O cargo agente de inteligência oferece salário inicial de R$ 6.302,23. O concurso público é a forma hoje de entrada legal para as atividades públicas no país. Isso representa para nós uma nova capacidade de empreender em cima dos resultados que nós desenvolvemos. Adquirimos uma condição um pouco mais robusta de fazer frente aos desafios que nós hoje temos nesse início do século XXI. Nós temos a capacidade de renovar dentro de um presente, com vistas ao futuro, pensando numa gestão estratégica da atividade de inteligência a longo prazo. A Agência Brasileira de Inteligência é responsável por fornecer ao Presidente da República e aos ministros de Estado informações e análises estratégicas necessárias para o processo de decisão. A agência deve assegurar que o governo federal tem acesso a conhecimentos relativos à segurança nacional. E para fazer parte desse time, é preciso ir além do que um concurso comum exigiria. É um concurso diferente, porque a BIM, na verdade, ela gostaria de fazer igual faz Estados Unidos, faz a Inglaterra, de selecionar no mercado quem tem o perfil para trabalhar na agência de inteligência. Como ela não pode fazer isso? Se obedecer na lei e a Constituição de 88, que tem que fazer concurso público, o que ela faz? Ela vai selecionar, via concurso, aquelas pessoas que realmente conseguem completar o perfil da BIM. É de um profissional que tenha a compreensão de um todo, que ele tenha a compreensão de terrorismo, compreensão de bioterrorismo, compreensão do que acontece nas fronteiras do país, qual é a atividade de inteligência, tirar aquela ideia que a BIM lá atrás tinha, de ser um órgão de espião, que era órgão de governo, para saber que hoje a BIM, ela é um órgão para dar suporte ao governo das suas informações. Para quem se interessou sobre a oportunidade de trabalho na BIM, todas as informações e o edital completo podem ser encontrados no site do CESP, em www.cesp.unb.br. E atenção, o prazo para as inscrições termina no próximo dia 31. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho